aô galera do canal tudo bem com vocês hoje domingo aí vim dar um apoio aí os seguidores tem muita gente aí com dúvida de como e onde guardar as ergos né eu já tem vídeo aqui no canal mostrando como comprar como qual carteira usar mas hoje eu vou fazer mais um vídeo passo a passo de como você guardar as suas ergos onde né então se você ainda não tem suas ergos ó aqui em cima vou deixar esse cardzinho aqui ó para você assistir esse vídeo e aprender como compra tá e depois que você comprar agora você vai seguir aqui minhas dicas para onde mandar e como guardar as suas ergos coin então vamos lá pessoal olha só a tá antes disso eu tenho muita gente dizer mas vale a pena esse projeto ergo aí ó pessoal vou vou dar uma dica para vocês toda moeda todo projeto que tiver ligada a ADA confie confie porque o negócio é quente tá pessoal o negócio é quente a ADA é quente é um projeto Fodártico então vamos lá pessoal só para vocês ter uma ideia ó eu vou deixar o link desse site aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia de precificação de das moedas no futuro você chegou nesse site aqui eu vou colocar aqui ó só ergo ergo vamos ver ergo 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 e vou dar um enter e aqui pessoal olha aqui ó ergo aí você clica aqui ó bem na manha bem suave bem na calma aqui aqui vai dar uma previsão de preço da moeda ergo tá aí você desce aqui se você quiser ler ó aqui vai tá explicando tudo sobre ela e você traduz aqui no Google Chrome aqui ó ergo afirmou ser um protocolo baseado em blockchain e vai explicando tudo bonitinho mas vai chegar aqui onde você quer ver ó previsão de preço de preço para ergo olha isso aqui pessoal junho de 2021 ó isso aqui já é mês que vem tá 18 dólares agosto 34 dólares setembro vocês vão vendo aqui tá vocês vão vendo aqui e a os preços olha só olha isso aqui pessoal agosto ó exatamente a um ano daqui um ano quanto vai estar valendo a ergo olha isso aqui e lembrando que isso aqui não é uma 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 indicação de investimento não tô mandando não tô colocando um revolver na sua cabeça não tô dizendo compra tá eu tô mostrando o que eu tô fazendo eu li seu projeto eu peço que você leia seu projeto conheço o projeto e aí você decida se você quer investir ou não mas eu tô lhe mostrando aqui eu tô abrindo norte para você já começar a analisar ela olha aqui pessoal junho do ano que vem quanto ela vai estar valendo aqui ó tá hoje 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 vamos ver quanto tá valendo a ergo hoje hoje ó o site que eu indico para vocês comprar é o coinex né se você não sabe como comprar aqui o cardzinho aqui em cima assista o vídeo para você ver como compra ergo vamos colocar aqui pessoal ergo ó ah não já tá aqui ó eu já tô eu só compra essa moeda nesse site que já tá olha quanto tá valendo a ergo hoje aqui pessoal aqui ó 11 dólares e 93 tá 11 dólares e 93 e olha quanto que vai estar valendo aqui ó a previsão de preço para um ano olha ano que vem quanto vai estar valendo 180 dólares aí você vem baixando aqui ó em 2025 olha isso e vamos dizer 2030 daqui oito anos oito anos não é porque já é oito anos olha aqui pessoal olha isso aqui pessoal 1189 então pessoal você dá uma analisada você dá uma brincada veja com calma pense bem porque o negócio aqui não é brincadeira não viu então tá beleza tudo certo agora vamos lá comprei minhas ergos e quero guardar a pessoal você que ainda não tem sua carteira da ioroi aqui ó mais um cardzinho aqui ó mostrando como criar sua carteira na ioroi tá tudo certinho beleza você já viu o vídeo de como comprar você você já viu o vídeo de como criar a carteira agora vou te mostrar como transferir as suas moedas que você comprou aqui na coinex você comprou as moedas aqui na coinex e agora você quer guardar ela quer tirar desse site desse site aqui que ninguém sabe o que que dá pode vai que dá um bo nesse site você não vai deixar suas moedas aqui nesse site satânico que nem diz meu amigo Augusto Bax esses sites satânicos e ele sempre fala né pessoal olha essa ergo só tá listada nessas nessas corretoras satânicas quando ela for para uma baile nesse da vida você imagina quanto vai valer essa moeda então vamos lá pessoal como que você vai fazer mandar já comprou já tem aqui comprado agora eu quero guardar a minha carteira beleza você vem aqui ó a sentir Spot Accounts e aqui pessoal vou mostrar para vocês ó eu tenho aqui ó na minha carteira boa não vou procurar na minha lista não vou colocar só aqui é RG aqui ó já apareceu ela aqui ó ó pessoal eu tenho 14 dólares e 77 centavos se eu não me engano ela até 5 dólares você consegue comprar ergo então tá pessoal tá aqui minha ergo como que eu mando para minha carteira na Ioroi você vai vir aqui ó o withdraw e você vai precisar do endereço da sua carteira lá na Ioroi como que faz isso você já vai ter sua Ioroi instalada se você não tem instale tá aqui o cardzinho mostrando como criar sua carteira Ioroi tá aqui ó clico aqui eu vou entrar aqui na minha Ioroi tá aqui ó Ioroi você pode pessoal Ioroi Ioroi só você não aceita guardar ergo e cardano tá somente somente se você quer guardar ergo Eada é Ioroi você vai precisar pegar o endereço da carteira ergo então clica aqui em ergo e vai clicar aqui em receber vai copiar este endereço se não tem endereço você clica em você vai gerar para ela gerar um endereço tá aqui ó copia copia copiado vai lá na coinex cola o endereço colado aqui quanto você quer transferir para sua carteira na Ioroi eu quero transferir tudo eu não quero deixar nada aqui nessa corretora satânica que eu só uso para fazer a compra pessoal link dessa corretora na descrição faça seu cadastro para você tá comprando suas ergos aqui tá aqui belezinha tudo clique em alto tudo E aí eu clico aqui em submit aqui ele vai me pedir o código que eu vou mandar para o meu celular eu vou digitar vou esperar que chegar o código no meu celular não demora não é rapidinho opa já chegou aí eu venho aqui digito o código vocês podem ver porque isso aqui muda toda toda hora não tem problema e pronto aqui agora ele tá pedindo para mim no meu e-mail para fazer essa confirmação vou lá no meu e-mail eu vou entrar no meu e-mail que vai ter lá um link para eu tá fazendo fazendo essa autorização de saque se você fez o saque aqui mas você não autorizar não adianta que não vai para sua carteira tá então você tem que fazer o saque vem no seu e-mail e aí você vem aqui confirma bonitinho e confirma bonitinho confirma se não confirmar não vai é concluir o saque e clica aqui em autorizar e pronto agora é só aguardar cair na sua carteira pessoal eu não vou eu vou esperar cair porque tem muita gente aí dizendo que já tá que faz o saque não tá caindo tem mais de não sei quantas horas eu não sei o que que o pessoal tá fazendo de errado aí porque eu nunca tive problema sempre cai certinho se você vem aqui no seu e-mail confirmar então eu vou clicar agora aqui em é recorde de saque e para vocês verem aqui ó ó aqui ó tá aqui né passe beleza tenho que esperar ficar assim ó sente enviado vou aqui traduzir vamos traduzir aqui ó tá dizendo que foi feito a solicitação e aí quando ficar assim enviei é porque já tá lá na sua carteira então vamos aguardar vou fechar aqui o e-mail vamos ficar ficar batendo um papo aqui ah tá pessoal vamos aqui agora vamos ver aqui da ADA esse site é muito top vamos ver da ADA quanto que vai tá valendo a ADA a precificação da ADA aqui pessoal você pode fazer de qualquer moeda para você ter mais ou menos uma base tá vamos aqui na cardano aqui pessoal vamos aqui descer aqui ó você que não tem ADA e quer comprar ADA tá aqui também ó pessoal link aqui ó ó o cardzinho aqui ó bonitinho como comprar ADA tá aqui ó então pessoal aqui ó vamos descer aqui beleza aqui vamos na precificação Cadê a precificação da ADA cardano eu não tô vendo ah eu pulei tá aqui ó tá aqui ó pessoal ano que é vem mês que vem ó dois e setenta e quatro dois setenta e quatro vamos ver ano que vem quanto vai tá valendo junho de dois olha aqui pessoal previsão previsão para junho do ano que vem vinte e seis dólares dois mil e vinte e cinco quanto vai tava dentro valendo ADA setenta e três dólares dois mil e trinta em janeiro vinte e quatro cento e quarenta e dois dólares em dezembro de dois mil e trinta cento e setenta e seis dólares quanto que custa a ADA hoje tá custando quanto quanto tá custando uma ADA vamos ver aqui vamos ver quanto tava custando a ADA hoje a ADA USDT e quanto tá custando a ADA hoje aqui pessoal um e sessenta um e sessenta tá quanto vai tá valendo 2030 cento e sessenta cento e setenta e seis se você é um tem ejaculação sofre de ejaculação precoce tá muito agoniado ai quanto vai valer eu não aguento eu não aguento eu quero saber eu quero saber ano que vem quanto tá valendo ano que vem nesta mesma data nós estamos no dia trinta de maio como colocar logo aqui junho 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 do ano que vem olha aqui ó quanto vai tá valendo você vai comprar ela hoje por um e setenta e ano que vem ela vai tá valendo vinte e quatro e noventa e um só só isso 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 aqui é um é uma uma projeção tá pessoal a projeção de quanto vai estar valendo a moeda cadê 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 já vamos ver aqui vamos dar uma atualizada aqui ver se esse negócio vai enviar mesmo opa já foi enviado aqui agora eu vou na minha hora e oi vou aqui na minha hora e vou voltar aqui ó tá benitinho ó 85 ó não caiu nada ainda vou clicar aqui em atualizar e opa 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 pera aí tava em 85 já caiu aqui tá pessoal já caiu aqui ó tá aqui ó tá aqui aqui está tudo baixo caiu aqui ó 1.15 vamos ver quanto que meus registro de saques vamos ver qual foi quanto foi se foi se você foi essa mesmo 1.15 aqui pessoal 47 final tá tá aqui então pronto caiu tá aqui ó total das minhas ergos caiu bonitinho então o pessoal que tava com dúvida aí ó pessoal caiu aqui ó tá aqui a data aqui hoje hoje é dia 30 tá então tá aí tá pessoal então vou finalizar o vídeo porque já ficou muito cumprido eu espero ter ajudado vocês se ainda resta dúvida manda aí na nos comentários que a gente vai bater um papo valeu pessoal tchau tchau e até mais fui